Agora, Business Rock! Business Rock! Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado, aqui pra você. Está no ar! Business Rock! Business Rock! Business Rock! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom fim de noite, bom começo de madrugada, bom o que você quiser, bom almoço. Se você estiver ouvindo o Business Rock aí na hora do almoço, na sua corrida matinal, na sua corrida noturna, ou você está no carro ouvindo também, você é muito bem-vindo aqui no Business Rock! E toda semana eu trago um grande empresário, um grande executivo, e quando posso, um grande amigo. E hoje esse é o grande, esse é um caso específico, Maurinho aí, Mauro Vessoso, é um grande amigo de muitas e muitas jornadas, inclusive somos contemporâneos de faculdade, fizemos a nossa faculdade juntos, eu colava no Maurinho, que o Maurinho era bom aluno, e aí eu só falava, vamos na aba do Maurinho, que o Maurinho sabe tudo, gente, vamos lá! Bem-vindo aí, Maurinho! O Maurinho é um executivo especial, é um dos caras mais respeitados no mercado de pesquisas, de estratégias, e estratégias especificamente hoje, mais desenvolvidas nas estratégias de vendas, de construção de residências, é um cara que, nesse mercado de construção civil, não só construção civil, mas o mercado financeiro, focado na construção civil, em luxo, o Maurinho hoje é um dos top 10 aí da nossa galera, todo o grande empreendimento aí que está acontecendo, com certeza tem um olhar do Maurinho aí, para saber se, pô, aquele terreno dá jogo, aquele terreno tem, quanto que é o metro quadrado daquilo, o cara tem, na verdade, gente, vocês não sabem, mas ele fez um, na faculdade, ele fez um curso rápido de bruxaria, comprou uma bola de cristal, e essa bola de cristal traz todos esses inputs para trazer, vai lhe falar para as construtoras, constrói que vai dar certo, não constrói que vai dar ruim, Maurinho, boa noite para você, queridão. Boa noite, boa noite, Sandrão, obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer aqui enorme estar conversando com você, falar com você, lembrando de faculdade, eu não era tão bom assim, não, você colou de mim, você saiu por sorte, mas conversar com você e contar um pouquinho aí para o nosso pessoal, um pouco dessa trajetória, do momento de começar em pesquisa de mercado, quando, na construção civil, quando ninguém fazia isso, né? Então, vai ser um papo muito legal, e estou muito feliz de conversar aí com você. Eu acho que você exagerou um pouco em algumas coisas, mas a bola de cristal a gente já está encomendada, agora ainda não chegou, a gente ainda precisa fazer pesquisa. Maurinho, não vem com essa não, não vem com essa não, Maurinho, ele era o número um lá, cara, de notas da faculdade, né? Não, o número dois. Tinha a Marici também. Viu? A Marici, que era super corretinha, pediri, pororó e tal. Tio Cláudio. Então, é um... Quem? Tio Cláudio, o lado do seu grupo. Cláudio, Cláudio. É, o Cláudio era nosso... O Cláudio era o nosso... O Cláudio era o nosso... Era o nosso cara dele, que sabia tudo. Ele pelo menos sabia o que ia cair nas provas, né? Isso já deixava a gente um pouco... Não, é verdade, cara, é verdade. Mais tranquilo. Ele não era brincadeira, não. E tinha um outro que eu adorava também, que era o Natan. Natan era um judeu e falava hebraico. E ele fazia as colas em hebraico. Cara, olha que sensacional. O professor vinha, olhava aquele monte de rabisco, assim, e não podia falar nada, né? Era sensacional, cara. Eu fiquei imaginando o trabalho de fazer a cola em hebraico, mas... Criatividade já merecia a nota, né? Está vendo? É verdade, cara, é verdade. O cara já estava na criatividade ali. Muito bom. É isso aí, é isso aí. Bom, eu queria anunciar também as nossas novas rádios, que essa semana eu queria agradecer muito uma super amiga, parceira aqui do Business Rock, que nos ajuda demais aqui, conversando com as rádios. Agora ela pediu... Eu tenho um monte de contato aqui, posso falar com a senhora? Ela falou, claro que pode e tal. E nessa semana, através dessa grande amiga, a Silvinha, a Silvia Pinheiro, nós trouxemos duas redes de rádios aqui, que estão sensacionais. Então, queria... Um beijo para você, querida. Obrigado pela ajuda, pelo apoio aqui do Business Rock. Isso é fantástico. Rogerinho também, queria mandar um beijo para o Rogerinho. Rogerinho está de férias na Bahia. Está lá, deitadão, tomando uma água de coco, dançando um axé. Veja só se pode. Então, Rogerinho, está fazendo falta aqui no programa, hein, queridão? E a Eriquinha, que está aqui com a gente também. A Eriquinha, quais são as novas rádios que estão aqui junto com o Business Rock e fazendo a nossa rede de afiliadas aí, Eriquinha? Rádio Rock Pira! Web Rádio Pira Rock, Rock Pira! E o meu grande brother aí. Vamos começar a semana que vem, essa semana, na quarta-feira, às 20 horas, vai passar o programa do Maurinho. Então, amanhã já tem o programa do Maurinho. E a partir da semana que vem, todas as terças-feiras, ao vivo aqui, o meu grande brother aí vai estar junto com a gente, fazendo aqui o Ed, vai estar junto com a gente aqui na Rock Pira, o Web Rádio, todas as terças-feiras, ao vivo, e às quartas, às 20 horas, a Rádio Rock Pira aqui na nossa rede de afiliadas. E a outra rede, Eriquinha? Lully FM! Lully FM é uma grande rede de rádios que faz parte agora da rede de afiliadas do Business Rock. O grande Maurício Highlander! Grande Maurício, super abraço para você, brother! E o Maurício fica lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. E a Lully FM, nós agora estamos junto com a Lully FM em 14 rádios, em 14 dials, que você pode ouvir o Business Rock toda quinta-feira, às 20 horas. Maurício Fontoura, ali, o Maurício Highlander, da Lully FM. Nós vamos estar na Rádio Rio Lully, Rio de Janeiro, na 98.7 FM. Na Argentina, na Rádio Lully Santa Fé, 88.1 FM. Na Porto Madrim, em Argentina também, 98.7 FM. Na Rádio Rio Branco, Lully Rio Branco, no Uruguai, 88.1 FM. Na Rádio Lully Bogotá, na Colômbia, 98.5 FM. Na Rádio Lully Cidade do México, 98.7 FM. Assunção, Paraguai, 95.5 FM. Em Jerusalém, Israel, 99.0. 99 FM, em Jerusalém. Grande abraço aí para todo mundo de Israel. Muriaé, em Minas Gerais, 99.7 FM. Em Lima, no Peru, 106.7 FM. Em Newark, nos Estados Unidos, olha, 100.3 FM. Na Vila Conde, em Portugal, 94.8 FM. Em São José, não, em São José, em Santa Catarina, 98.3 FM. e uma parceria também inédita com a Rádio Senado. A Lully FM agora veio para a grande rede de afiliadas do Business Rock e agora nós estamos com números extremamente importantes. Eu falei que até o final do ano, até o final de ano, eu queria ter 100 rádios e estamos muito próximos. Essa semana, nós conquistamos agora todas as rádios da Lully FM e da Pira Rock e nós estamos com 83 rádios afiliadas à rede Business Rock. São 98 programas semanais, então, nessas 83 rádios, vários programas são retransmitidos e às vezes mais de uma vez na semana. São 194 horas de programação semanal em todas as rádios, 630 mil seguidores em todas essas rádios, lá pelo Instagram, são 630 mil seguidores nas rádios, 7 milhões de pessoas visitam mensalmente as páginas das rádios, todas dessas 83 rádios, são 63 mil seguidores só nessa última semana que o Business Rock conquistou, totalizando aí os 630 mil seguidores e temos, estamos com programação em 32 países. Business Rock dominando o mundo, minha gente! Não é brincadeira, não, estamos aqui. Maurinho, você tinha ideia do Business Rock desse tamanho, Maurinho? Não, não tinha ideia, não, Sandrão. Eu acho que você precisa fazer uma pesquisa para ver o que esses caras estão achando. Tem uma empresa boa que faz satisfação. Esse cara não é brincadeira, não, não é brincadeira, tem pesquisa de percepção para ver a marca, para ver o gosto da população, a habilidade. é, o engajamento, você tem que, basta ter o seguidor. É isso aí. E estamos aqui agora ao vivo também com a Geografia Rock, direto lá de Porto Alegre, Geografia Rock, que é a filiada oficial no sul do país. Aqui toca WhatsApp Business Rock, toca as músicas Business Rock, toca patrocínio Business Rock, e é mais famosa ao vivo. e estão ao vivo toda terça-feira com reprise às quintas, sábados, às 22h17, grande geografia, grande geografia. Estamos todo mundo aí junto. Então, você vê a grande massa aí de Business Rockers. Bom, e para a gente começar aqui, Maurina, vamos tocar uma banda agora que você vai enlouquecer. essa banda a gente vai trazer aqui no Business Rock. No próximo mês, o Business Rock vai estar entrevistando ao vivo essa banda inglesa, Marrenta, que chama Dirt Meats, Dirt Meats, lá com uma nova música que eles acabaram de lançar, que chama Rye Storm, que chama Luvas Sujas. Essa super banda dinâmica, vocês vão ver o som deles, é um som muito bom, mas muito bom mesmo. Eles são muito famosos no Reino Unido, vão fazer uma turnê aqui no Brasil e o Business Rock vai fazer a entrevista com eles. Nós estamos agendando, acho que no mês de maio, a gente vai fazer essa entrevista. Estamos pegando já um tradutor para que todo o público de todos os países possam ouvir e possam interagir com a banda. Essa banda é formada pelo Tommy, que é quem a gente vai entrevistar, que é o vocal, o Matt, que é o baixo, o Mook, a guitarra, e o Mateus, que é a bateria, o drum, que é a bateria. Esse conjunto aí, ele está no Reino Unido, mas tem polonês, tem egípcio formando a banda, por isso também tem um som muito agressivo, ele tem um som das bandas das antigas, sabe, banda metaleira mesmo, aquela rasgada, vocês vão ver, o som deles é algo que eu fiquei impressionado com a força da música deles e as letras também, vocês vão ver, essa música, o Tommy estava falando que ele criou depois que ele assistiu o filme do Iron Man, como é que chama? Homem de Ferro, Iron Man, e ele pegou toda uma coisa de sabres de luz e tal, e a letra mesmo fala essa coisa de, you can scrub scrub, but the dirt just won't come off, ou seja, você pode esfregar, esfregar, mas a sujeira não sai, simplesmente ela não sai, tem que ficar, então, para você ver a energia desse grupo que vocês vão ouvir. Então, vamos ouvir essa super banda com o Tommy, Tommy, então, estou te aguardando aqui, depois eu vou marcar com a Nandinha Heavy para a gente agendar essa nossa super entrevista, uma entrevista internacional com essa banda britânica que vai também trazer essa aura internacional para o Business Rock que está em 32 países, então precisa ter esses conjuntos internacionais tocando. Vamos tocar, então, esse Super Brawl Ride Storm com Dirt Mix. Solta o som! Vamos! ir? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Chegou a diretor de empresas, trabalhou em diversas empresas e fundador, também proprietário da Ideia Brasil e também de outras empresas, que ele também é um investidor, fica aí guardando os milhões e milhões. Tchau, tchau, tchau. 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 Caramba. Tchau, tchau, tchau. E no segundo para o terceiro ano, eu fiz lá o ciclo básico de engenharia, número, então eu dominava bem, né? E comecei a trabalhar na empresa de pesquisa do meu irmão, foi ali que eu estou precisando de gente para ajudar na parte de processamento de dados, vem digitar aqui para mim. Fui um fim de semana digitar e, pô, fui bem naquele fim de semana para ajudar, né? E nessa época o meu pai tinha uma empresa de produção de material elétrico e eu ajudava, não trabalhava, né? Então ajudava. Isso nós estamos falando em 96 e para os mais novos, 95, para os mais novos, é 1.900, tá? É 1.995, é coisa lá de trás, né? Então eu ajudava meu pai nessa produção que ele tinha e o meu irmão tinha a empresa de pesquisa e falou, bom, vem me ajudar aqui, estou precisando e tal. E eu comecei a olhar aquilo lá e falei, pô, parece legal isso aí, né? Mais ou menos seis meses ajudando ele ali na digitação, no processamento de dados. Vamos olhar lá para trás, né? Pesquisa era feita no papel, prancheta, tinha que interpretar as respostas das pessoas, transformar em código de resposta para ser inserido no banco de dados, né? Então não é o que a gente tem hoje lá, análise léxica, não. Nós estamos falando de computador com monitor fósforo verde, tá? Perfeito, estava piscando, né? Isso. Então eu olhei aquilo lá e falei, poxa, é um negócio bacana, porque veio um papel, né? Tem um monte de gente na rua perguntando e a gente só atuava em mercado farmacêutico. Então a gente entrevistava médico de tudo quanto é espécie, categoria, lugar do país, né? Falava de todos os tipos de medicamento, doença, enfim. E ali me despertou um poder analítico que não era normal de quem trabalhava no centro de processamento de dados, né? A gente fazia digitação. Eu olhava uma planilha de códigos lá e colocava isso dentro do banco de dados. Eu falei, pô, mas de onde vem esse código? Quem faz isso? Eu fui conhecer a área de logisticação, que era o primeiro passo, era o primeiro degrauzinho da análise. Você tem que interpretar a resposta, transformar num código de resposta para ser colocado no banco de dados. E aquilo ali, eu falei, pô, eu posso fazer isso aí. Já subiu um degrauzinho, né? Fez oito meses trabalhando tanto na digitação quanto na codificação. Eu já estava coordenando o pessoal todo, né? Porque aí vem a capacidade analítica e a proatividade, a visão do todo, né? Que você começa a ver, pô, se isso aqui não começar logo, aquilo ali não vai sair, né? Então você começa a ter a visão do processo e talvez, nesse momento, um menino, 20 e poucos anos, trabalhando na empresa do irmão. Então, assim, tinha lá 40 pessoas trabalhando e eu olhava e falava assim, pô, você é irmão do dono, né? Então a gente tem que obedecer porque ele é irmão do dono, não é porque ele é bom. É o inferno, né, cara? É o inferno, é o inferno. A empresa familiar é muito bacana, eu tenho muitos, hoje, muitos clientes que são empresa familiar, né? Mas se não tem o cuidado, né, de, olha, eu estou aqui falando como um coordenador, como depois, como gerente, depois, né? Não como irmão do dono, né? Então esse foi um ponto. E da digitação para codificação, foi meio que esse movimento de poder analítico compreender o processo. Daí para frente, aí eu devo ao meu irmão que chegou e falou, vou jogar um desafio aí, escreve um relatório agora, com base, você já sabe tirar o processamento de dados, agora você tem que escrever, né? Pegar os dados e, efetivamente, transformar aquilo em informação, né? Transformar aquilo em informação e recomendação estratégica. Porque hoje, aí eu vou fazer um curto-circuito, né? Vou pegar lá de trás que a gente fazia tudo papel, caneta, prancheta na mão e jogava no banco de dados, para hoje que você tem ferramentas de pesquisa que você, Sandrão, entra lá, contrata uma pesquisa ou contrata uma ferramenta, gera um questionário, dispara para uma base e tem as informações que você precisa. Agora, do dado à recomendação estratégica, tem um passinho bem... Tem um gapzinho aí que... Que é importante, né? E depois desse relatório, que eu acho que eu demorei uns 10 dias para fazer, né? Coisa que a gente faria em dois dias. Eu demorei uns 10 e o meu irmão teve boa paciência, me orientou bastante, foi o melhor professor que eu tive. Ele é professor ainda hoje no INSPIR, dá aula disso. Então, assim, a partir daí não parei mais. Eu não parei mais de escrever, eu não parei mais de... É o nome do seu irmão mesmo ou moria? É Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. Marquão, Marquão. A partir desse momento, acho que minha vida passou a ser analisar e tirar conclusões. Então, eu sou o cara que ouve, olha, tenta dar um passinho para trás, olhar de fora, ver se aquilo que eu estou vendo é aquilo mesmo, se não tem nada que está escapando pelas bordas. E sempre nessa pegada de analisar e tirar conclusão. Nós estamos falando isso aí de 25 anos, de brincadeira já. E tinha muito, né, Maurinho? Porque nessa época da prancheta, de não sei o quê, você tinha muito erro, né, cara? Porque você dependia demais das pessoas, se elas estavam treinadas, se elas entendiam o que elas tinham que perguntar efetivamente, onde elas tinham que perguntar, né? E muitas, eu lembro bastante, nessa época que você era digitador, era office boy, né? E office boy ficava lá xeretando, porque os caras de pesquisa te davam uns babados, assim, né? Ô, você não quer fazer uma pesquisa aqui? Você ganha tal coisa. Ganha um negocinho. Respondia tudo, principalmente pesquisa de cerveja. Eu errava tudo, eu errava tudo, mas eu tomava tolça mesmo. Chegava no escritório e estava até louco, mas... E nesse caso especificamente, né, você que era da área estratégica, que você recebia esse... Como é que você fazia naquela época? Putz, você tinha que, sei lá, ser um mago, né? Porque eu já vi casos de promotora que eles mesmos respondiam só para ficar em casa e tal. Então, aí que entra o poder analítico do codificador, que era o cara que lia as respostas e transformava em código para o digitador, né? Tinha uma leitura que a gente... Eu tenho 50 questionários na mão, né? Eu vou ler a resposta sempre da pergunta 3, dos 50 questionários. Eu não vou ler um questionário do começo ao fim. Porque daí eu começo a pegar... A pessoa, quando inventa a resposta, ela não é criativa o suficiente. Então, eu junto todos os questionários do mesmo entrevistador na sequência. Então, daí você começa... E... Lógico, você pega, você fala, esse aqui tem gato nessa tuba, né? Você devolve, você faz uma amostra maior do que você precisa para você poder eliminar questionários. Descartar, né? Descartar bloco inteiro de entrevistador. Esse entrevistador eu não quero, tá? Então, existia isso. Só que a gente descobriu que tinha um outro problema. Que tinha o problema do digitador. Que a partir de um determinado momento, ele errava a digitação. Porque ele só digitava número, né? E aí entrou um outro irmão, que é um engenheiro químico, nerd, tá? Que criou um sistema de processamento de dados para a gente. Com dupla digitação. Então, por isso que a gente precisava de digitador. Então, eu digitava sem questionários, o outro cara digitava os mesmos sem questionários e o sistema cruzava. Se tivesse diferença, ele apontava, ó, na pergunta tal, no questionário tal, tá dando diferença. Vê qual que tá certo. Então, assim, isso, sistemas de processamento de dados que a gente foi contratar cinco, oito, dez anos depois, não tinha essa funcionalidade. A gente teve que ensinar os caras a falar, ó, você faz dois bancos e cruza. Uma coisa assim simples. Então, assim, a gente tinha que... Hoje também tem, mas hoje você tem ferramentas automáticas que conseguem olhar a base de dados e falar assim, olha, tem uma tendência aqui esquisita. Dá uma olhada nesse grupo de respostas, né? E era uma loucura, era tudo na base do arroz e feijão, né? Então, assim, é tudo no... É impressionante, mas a gente passou por isso. As apresentações, Sandrão, eram na transparência, cara. Nossa, que lixo, cara. A gente tinha uma impressora jato de tinta que imprimia na transparência. E se saísse errado? Nossa. Uma loucura, uma loucura. Não dá pra falar essas coisas do passado que a gente vê que a gente é velho. O princípio do algoritmo, então, foi o seu irmão que criou, né? Foi, é. E, assim, irmão não falta, você sabe, né? Nós somos... Isso é, isso é. A família Vessoso, ela é... É ampla. Então, se você der uma busca lá, se quiser falar comigo, é o Mauro, tá? Se você achar o outro Vessoso, tem um monte também. Que demais, né? Que demais, que demais. Bom, tem muita gente entrando aqui. Maurinho, deixa eu já até falar aqui, eu vou dar uma boa noite pra todo mundo. Martinha Simões, um beijo pra você, querida. Ela fala boa noite para todos nós, é isso aí. Vaninha Pilão, Vaninha, essa daí também, olha, é. Ela atende o Mauro já há uns 68 anos, mais ou menos. Isso porque ela começou muito cedo. Muito cedo, muito cedo. É, muito cedo. Boa noite, hoje com o nosso amigo e cliente. Grande beijo, Vaninha. Tá tudo bem com você aí? Vaninha tá com influenza, cara. Olha só que beleza. Eita, nós, mas essa é uma fora de moda, né? É, cara, boa influenza, cara, tá doido. Eduardinho Teixeira, boa noite, Sandrão. Você é um cara muito legal. Pô, Edu, você também, meu irmão. Tô marcando lá pra levar você pra assistir o jogo, o jogo de futebol na cabine de áudio lá das rádios, hein? O Edu, ele tem uma deficiência visual, né? Ele é um massagista, meu, impecável, um cara ali espetacular. E eu prometi que eu vou levar ele na cabine de rádio pra assistir um jogo. Vou assistir o jogo do São Paulo, não vou assistir o jogo do Corinthians, não, viu, Edu? Edu, Maurinho é corintiano. A Maurinha é corintiana, tá doido. Vou te levar lá pra você sentir a emoção da torcida e depois também o narrador gritando o gol do tricolor, que tá bom demais, ganha de... pra qualquer time. Não acompanhando futebol, não, né? Geografia Rock conectado com o Business Rock. Geografia na área número 1 no Rio Grande do Sul. Das 5 Rádios Rock, estamos como a mais lembrada e ouvida. Olha ali, Maurinho. Pesquisa. É, pesquisa, não tem brincadeira, não. É isso aí. Boa noite, pessoal. Silvinha, boa noite a todos. Um beijo pra você, querida. Essa daí é responsável pela Lulia FM. Estar aqui nas nossas rádios afiliadas. Um beijinho pra você. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. Vanessa Frazão. Opa, essa é sócia, hein? Boa noite. Um beijo pra você, querida. Opa, sócia. Sócia tem que tratar com respeito, hein? Respeito, meu irmão. Vamos lá. Julio Novaes. Boa, Mauro. Boa noite. Julião. Julião, gente boa. Sabe tudo de mercado farmacêutico também. A Geografia Rock falando que estará às quintas-feiras e às terças, às quintas e sábados, às 22h e às 17h com o programa do Maurinho na Geografia Rock. William Bezerra, boa noite. Grande Mauro. O que mais? Paulo César Tagni Zé, do Zulo. Tagni Zulo. Boa noite, Mauro. Ideia Brasil manda muito bem. Olha lá, isso aqui ou é cliente, cara, ou é... É parceiro importante nosso aí. O cara que entende muito no mercado também. Muito bem. Daniela Bandeira. Boa noite. Sucesso, Maurinho. Manuela Sampaio, do Amanau. O Amanu, querida, um beijo para você. O Lameiros vai ser um sucesso. Um grande abraço para vocês. Também é uma fera no mercado de construção civil. Essa mulher é impagável, viu, cara? Pô, impagável não. Ela é pagável, mas... Não é careira, não. A gente... Olha só. Olha só, Maurício. A Daniela que passou antes, você sabe quem é, né? Daniela Bandeira? Minha senhora. Então só... Ah, minha senhora. Olha só, Daniela Bandeira. Daniela, agora é quem manda aqui, quem manda nesse programa aqui. Eu todas as coordenadas, como o Mauro fala, tem que falar para cá, para lá. Não brinca, não. Dani, beijo para você, querida. Olha o Rogério Colantona. Aí, Sandrão, direto da Bahia, assistindo ao Biz The Rock. Muito bem. Cara com água de coco, solmar, de tapuã e ali ouvindo o Biz The Rock. Sensacional. Quem mais está aqui? Ana Paula Turismo, boa noite. Entre reuniões e reuniões, sempre conectada. Um beijo para você, minha querida patrocinadora do programa Biz The Rock. Paulo Purcho, fala, Sam Sam. Sempre ótimas entrevistas. Ô, Paulinho, Paulinho também do mercado farmacêutico. Isso aqui entende tudo também. Ele já trabalhou com a APS. Você trabalhou com a APS, não? Trabalhou, Maurinho, com remoção, de ambulâncias. Paulinho, tinha uma das maiores empresas de remoção do Brasil. E agora continua atuando no mercado farmacêutico. Só fera vai ter carne. Ah, na quinta-feira vai ter carne. Arruma um jabá com uma das empresas do Maurinho. Vamos deixar. Carlos Akira, doutor Carlos Akira. Pagos na área, diretamente no Web Summit no Rio de Janeiro. Vai, Sandrão. Vai, Maurinho. Ô, Carlos. Ô, Akira, traz aí. Ele vai trazer um monte de novidades na próxima reunião da Pagos. Ele vai trazer um monte de coisa que está passando no Web Summit aí. em um dos maiores eventos mundiais de inovação e tecnologia do mundo. Acontecendo agora, essa semana, no Rio de Janeiro. Em novembro, em Portugal. Sandrão vai estar lá no Web Summit de Portugal. Vamos nessa. Quem mais está aqui? Júlio Lavaz. E de doença, a gente entende um pouco, Maurinho. Ah, entende. Entende na prática. Mas é melhor não falar disso, não. Problema de vaidade, né? Vanessa Fração Silveira. Por isso a importância da família grande, né, Mauro? Cada irmão desenvolver uma parte do processo. Isso aí. Os caras falam assim, eu estou com um problema aqui no estoque. Qual o irmão? Qual o irmão que cuida de estoque? Beijão, queridos. A Dani aí, dona da pensão, dona do barraco todo. Isso aí. Júlio Novaz, era vintage. Olha só. Que beleza. Bom, vamos conversar mais um bocadinho. Ô, Eriquinha, dá um oi aqui para a gente, Eriquinha. Fala um oi para as nossas redes afiliadas, as nossas redes que estão ao vivo. Fala aí, Eriquinha. Oi, gente. Boa noite. Mais uma noite aqui, ao vivo. Então, você que está aí nos acompanhando durante a semana em qualquer uma das rádios. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vou ter que fazer curso agora, né? Porque tem que falar hebraico, tem que falar espanhol, castelhano, tem que falar de tudo aqui agora. Vou ter que fazer um curso rápido. Será que tem curso express? Tem, tem, tem. Maurinho tem um irmão que ensina. Que dá aula. Tem também um irmão que dá aula. E aí eu estou pensando em fazer algo sobre isso. Ele tem um irmão que faz isso também. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vocês são demais. Quero agradecer o carinho, mandar um beijo para todo mundo das rádios, pessoal que passa ao vivo o programa. Agradecer as novas rádios aí, entrando agora na nossa programação. Dizer que você pode nos seguir nas redes sociais, acompanhar o programa toda terça-feira, no nosso YouTube, arroba Business Rock, ao vivo, toda terça-feira. Se você está acompanhando pelas rádios, continue aí na sua rádio também. Acompanhe a programação, porque também tem Business Rock. Lembrando, nossas redes sociais. Nos sigam lá, arroba Business Rock Sandrão. E arroba Business Rock em qualquer lugar. Se você olhar aí, está passando um balão com Business Rock. Corre na janela. A gente está em todos os lugares. O programa vai para o Spotify. Então, se você vai correr, vai caminhar, não tem desculpa também para não ouvir Business Rock. Estamos na Twitch. Estamos em todos os lugares. E é isso. Depois eu volto para falar. Vocês já sabem do quê, né? Do nosso WhatsApp. Sem o jingle, porque... Ela não gosta do meu jingle. Ela queria o jingle do Mineiro e Mariano. João Mineiro e Marciano. Ela queria a ONG. Vamos ligar para o Business Rock. Não, a gente já combinou que a gente vai fazer uma edição especial do Business Rock. que vai chamar Business Roça. Business Roça. Então, você aí que combina comigo. Você que sabe. Gente, mas por que o pessoal pensa que o pessoal do interior só gosta de sertanejo, né? Isso é muito engraçado. Falou que você é do interior. Não. Você gosta de sertanejo. Com certeza. Você gosta do quê, Erika? Eu gosto de tudo. Começando pelo sertanejo. Não, eu gosto mais. Eu confesso. De rock, eu entendo e gosto de rock nacional. Então, eu tenho isso. Eu gosto mais de rock nacional. Fez parte da minha adolescência. E eu amo. Eu sou apaixonada por rock nacional. Não entendo muito de rock internacional. Confesso. Agora... Dá para passar na RH agora? Passa na RH, por favor. Agode e sertanejo, eu entendo e gosto. Então, assim, mas a gente... Ainda mais que agora tem as bandas nacionais, eu adoro. Entendeu? Muito bem. Você vai ver que você vai ter que... A gente vai entrevistar o Tommy, hein? O Tommy vai ser porrada, hein? O cara é só... Hard rock total, meu. Hard rock total. Então... A Eriquinha lá só no... O bate-cabeça. Eriquinha, vamos dar um presente para o Maurinho aí? Vamos dar um presente aí para ele relaxar? O que você acha? Eu acho sensacional. Acho que ele merece. E olha, esse presente é um dos carros-chefes aqui do programa. Pode falar, Sandro. Então, você acaba de ganhar... Acaba de ganhar... Prim! 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 Uma massagem na nova estação, massagem ali no Shopping Tatuapé. E aí, Maurinho, vai lá, assim, bonitão. Se você quiser, como você é um cara gentil, Dani, você acha que vai ganhar essa massagem, entendeu? Ah! E é só ir lá. É sensacional. A Jande vai te atender. É espetacular. Eu já fui... Eu passei por, sei lá, quase 20 já terapeutas lá. Os caras são... Mas muito bons, Maurinho. Você vai sair de lá, relax, relax. Então, vamos colocar a nova estação, massagem, para o Maurinho conhecer. Boa! Precisa relaxar e cuidar de si mesmo? A nova estação, massagem, tem a solução. Este super espaço terapêutico em São Paulo, no Shopping Tatuapé, tem os principais tratamentos terapêuticos, como quick massage, shiatsu, reflexologia, auriculoterapia, drenagem linfática, massagem oriental e clássica. Tem um espaço moderno e acolhedor, e uma equipe de profissionais altamente capacitados, vai te proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo pelo WhatsApp. 011-964-713842 Visite o site www.novastaçãomassagem.com.br Nova Estação Massagem. Cuide-se. Revitalize-se. Maurinho, tá vendo? Ganhou uma massagem, vai escolher lá, pode ser Pedras Quentes, pode ser Relaxante, pode ser, tem uma que é oriental, que é mais forte, tem uma que deixa a gente todo roxo, tem uma que faz assim, sabe? Uma Ventosas, que é bom demais. Acho que essa massagem é minha, hein? Pronto. Já ganhou, já ganhou. Muito bem, muito bem. É só marcar com a Jande lá. Beleza, obrigadão. E eu queria também convidar todos os nossos ouvintes que estiverem em São Paulo aqui para assistir uma peça que é maravilhosa, 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 maravilhosa. A peça do meu amigo Norival Riso. Se vocês forem lá no teatro, vocês me mandam no WhatsApp da rádio aqui, ou no meu WhatsApp, quem tiver o meu WhatsApp, que vocês compraram o ingresso, vão lá. E eu vou falar com o Norival para ele e todo o elenco tirar uma foto com vocês, tá bom? Só falar para eles. Comprei o ingresso e vou assistir sexta, sábado e domingo, às 20 horas, lá no Teatro UOL, que fica no Pátio Higienópolis, tá? Um teatro maravilhoso. E a peça é... Mas é fantástica, gente. Ainda dá tempo. Então, tem o Ricardo Tosi. O Ricardo Tosi é maravilhoso na peça. Eu falei com o Wisser Korik, e ele vai vir também para fazer uma entrevista aqui no Business Rock, junto com o Ricardo e com o Norival. A gente vai fazer um bate-bola aqui com os dois autores, mais o diretor do espetáculo. É um espetáculo, realmente é um espetáculo... O texto é americano, o Jeff Gold. E o Wisser, ele fez a... Como é que chama? Ele fez a versão, né? Mas é sensacional. Coloca o vídeo aí, Eriquinha, para o pessoal conhecer a peça, por favor. E aí, pessoal? Ricardo Tosi. Dorival Riso. Igor Cossio. Oi, pessoal. Eu sou a Bia Arantes. Eu sou a Bruna Teddi. Eliette Cigarini. E estamos aqui para convidar vocês para o nosso espetáculo... Ainda dá tempo! Todas sextas, sábado e domingo, às 8 horas... No Teatro Uau, no Shopping Janópolis. E agora eu me volto uma coisa genial para dizer. Venham todos aqui, vocês vão se divertir muito. Falei? A gente espera vocês. Venham. A gente espera vocês. Venham se divertir. Então, gente, vão lá no Teatro Uau. Compra sexta, sábado e domingo, às 20 horas. Se vocês comprarem, me avisem. Avisem no nosso WhatsApp. E aí eu vou falar com o Norival para vocês, junto com todo o elenco, ir lá no camarim, tirar foto com eles. Dar um abraço, conversar com todo o time aí dos atores. Para vocês conhecerem um pouquinho desse bastidor aí. Então, só não pode ser muita gente, né? Foram 100 pessoas. Então, assim... Mas comprem os ingressos. Os ingressos estão acabando rapidamente. É uma peça realmente... Mas é fantástico. O texto é fantástico. Eu quero que, realmente, lote cada vez mais. O Norival é um grande amigo. A gente já fez TV junto. A gente já fez teatro. A gente já fez eventos junto. É um cara que tem um coração maravilhoso. E, então, se vocês estão aqui em São Paulo, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, no próximo também, assistam a essa peça que vale muito a pena. Mas é diversão garantida. Eu garanto que vocês vão sair de lá e vão falar assim, caraca, meu, nunca ri tanto na minha vida. Então, mandem... Comprem o ingresso lá no UOL e me avisem aqui no meu WhatsApp ou no WhatsApp da rádio que a Eriquinha vai colocar aqui. Coloca o WhatsApp aqui, pessoal, Eriquinha. 9-3-9-0-5-9-4-0-5. Então, 011-9-3-9-0-5-9-4-9-5. Só colocar assim, Sandrão, comprei o ingresso. Estou indo lá no sábado, no domingo, não sei o quê. Eu já vou avisar o Norival. Eu dou o nome de vocês para vocês irem até o camarim e conversar com eles, tirar uma foto com todos os atores. Está bom? Vamos nessa, então. Maurinho, continuando aqui esse papão aqui, esse papo com o super Mauro Vessoso. Conta um pouquinho aí nessas suas jornadas de pesquisa aí, Maurinho, um troço que você identificou que todo mundo não acreditava, porque acontece muito isso, né? Tem o achismo das pessoas. Ah, eu acho que esse negócio vai dar certo. Eu acho que não sei o quê lá. Ah, sempre deu certo. E aí, quando você faz uma pesquisa de profundidade, com análise correta, não sei o quê, você tem surpresas, né? Que, às vezes, até as pessoas nem aceitam, porque tem uma vertente aí de que o cara está mandando eu tirar o produto do mercado. Você está louco, não sei o quê. Conta um caso desse aí que você identificou e foi surpreendente e teve um resultado diferenciado, Maurinho. Então, eu acho que com o case, assim, de falar para eu tirar o produto do mercado, eu acho que eu não tenho. A gente tem muito de... Fala diferente, conta diferente, né? A gente tem essa pegada de tentar transformar a coisa em algo vendável, sempre. Mas, dentro do mercado imobiliário, que é onde a gente, hoje, atua com mais frequência, que tem um conhecimento maior, a gente sempre tem aquele cara que fala assim, olha, eu preciso de um estudo de vocação para esse terreno. A vocação é o que, se você pegar o estudo de vocação normal, é o que faz em volta. O que faz em volta, você vai copiar e vai... Aquilo ali, você vai fazer uma tendência, né? Vocação é o que, assim, só para o pessoal explicar. Vocação é assim, você vai fazer uma análise do terreno e ele poderia ser um estúdio com um XYZ de... Porque tem faculdades do lado, é isso? Isso, de acordo com a legislação, o que vai melhor é o estúdio, está perto do metrô de faculdade, é estúdio, só que a gente acaba olhando que, assim, só que tem 3 mil estúdios em volta, né? E a gente vai fazer o quê? Uma hora a demanda acaba, né? Você vai ter que ir para caralho! É, então, uma hora a demanda acaba. E, então, a gente costuma olhar os ativos imobiliários, seja terreno, seja casa, seja galpão, seja... Com um olhar de um negócio. Aquilo, ele vai ser um negócio, né? Então, assim, talvez o mais inusitado que a gente tenha feito era um estudo que era para olhar para um galpão industrial que, na cabeça do proprietário, aliviaria um prédio de apartamentos, né? E, no fim do dia, a gente recomendou ele manter como galpão, transformar aquilo num condomínio e ficar com uma parte para manter o negócio dele lá dentro e ele não ter que sair. Assim, é... Então, assim, é uma coisa que parte... O cliente, muitas vezes, ele tem já uma premissa, ele contrata uma pesquisa meio que esperando que eu comprove aquilo que está na cabeça dele. E a gente pensa fora da caixa. Esse é o detalhe, né? Como a gente já viu muito acontecer trabalhando com os maiores e com os pequenininhos, os pequenininhos que eu falo, assim, empresa familiar, que a gente vai... Ó, testamos a planta. A pessoa fala, mãe, é, vem ver aqui, você que desenhou a planta, ele vai falar da sua planta agora. É verdade. Não é brincadeira. É isso? Então, assim, esse é um caso de um ativo imobiliário que estava na cabeça do proprietário que ia ter um destino e a gente teve que desconstruir esse destino, né? Um caso... Daí já não é um caso que veio para nós decidirmos o que ia acontecer, mas a gente pode falar, por exemplo, da Vila Olímpica, no Rio de Janeiro. Então, na Olimpíada lá de 2016, é isso? Não sei se todo mundo sabe, mas quando vai ser sede de uma Olimpíada, você tem que fazer uma Vila Olímpica, né? São cerca de 3.500, 3.600 apartamentos que vão hospedar os atletas. E no Rio de Janeiro, a região onde foi escolhida para ser a Vila Olímpica não era um vetor de crescimento natural da cidade. Então, você imagina que você tem que achar o terreno, achar o empreendedor que vai transformar aquilo numa Vila Olímpica sem investimento público, basicamente com investimento privado, porque esses imóveis serão vendidos depois. Então, hoje, a Vila Olímpica é um bairro onde moram famílias. Ok. Mas isso, lá em 2016, era um lugar, para você ter ideia, Sandrão, é da época do Rock in Rio, de 1985. É lá. A Vila Olímpica. Lá no barro. Lá no barro. Então, assim, e como vender algo para um investidor ou para um comprador de uso próprio, que ele vai receber o imóvel usado. Porque hoje, você compra o imóvel na planta, você paga, quando sai o abit, se você recebe o imóvel, você vai morar nele. Lá na Vila Olímpica, você vai pagar, e quando sair o abit, ele vai ser usado por uma equipe de atletas, e depois de um ano, vão reformar o imóvel e te devolver. Você recebia alguma coisa, Maurinho? Você recebia algum aluguel por isso? Não. Não. Caraca. Cada vez é mais difícil. É cada vez mais difícil. E você tem que... E assim, e o empreendedor tem que fazer, tendo vendido ou não. E a gente mediu o potencial de venda e falou para eles, olha, cara, você vai fazer 3.600 apartamentos, na melhor das hipóteses, você vai vender 500. Caraca. E você vai ficar com 3.000, 3.000 e tantos para vender no tempo. Se você for lá hoje, tem prédio que não está 100% ocupado. Quase 10 anos depois. Por quê? Porque se transformou num vetor de crescimento depois da Olimpíada. Então, uma área... Então, o nosso desafio, nesse caso, foi direcionar o... direcionar a forma de... o discurso de venda, mostrar o que o comprador tinha que saber, né? O que o corretor não podia falar. Porque um dos desafios do mercado imobiliário de produtos novos em construção é que o primeiro cliente é o corretor. Se o corretor não comprar o seu produto, ele não vai vender. Sim, sim. Então, assim, como é que eu chego para o corretor e falo assim, cara, você vai botar um negócio no mercado que normalmente tem uma curva aí de 36 meses de construção, 30, 36 meses, você vai vender para o cara em 36 parcelas e ele vai receber com 48, 50 meses, né? E... E quase que tem que falar para o cara e vai ser usado, tá? Sim. Então, eu acho que a gente tem aí... O nosso dia a dia cai em coisas que, assim, a gente não tem nenhum pacote de pesquisa definido. porque cada cliente chega com uma dor diferente, você fala, e agora? Como é que eu vou resolver esse cara? Mas a gente tem uma saída. E essas tendências, Maurinho, né? Porque você tem... Você pega os anos, você tinha... Você foi feita uma migração, então, bairros novos, né? Que surgem no... No geral, né? Então, você pega lá, as construtoras sempre faziam isso, né? Viam os bairros que estavam mais... Que eram industriais, né? E deixaram de ser industriais. Ali onde eu morava, ali na Vila Leopoldina, era um caso desse, que era totalmente industrial. As construtoras foram lá, compraram praticamente toda a área e fizeram um grande investimento de... De branding mesmo, né? De... De infraestrutura e tal, mas de branding. Então, essa era uma estratégia. Aí você... Eu vejo agora várias estratégias, né? Que vieram da pandemia, né? Então, tivemos uma pandemia, o cara disse assim, ah, vamos... A sua casa agora é o seu trabalho. Então, você tinha mais conforto na casa, uma migração do... da cidade para o campo, para a praia, tal, não sei o quê. E agora parece que está começando a voltar isso, né? Como que você atua nisso daí? Você também atua nessas análises, porque elas são migratórias, né? Então, vai de um... Ciclos, né? E tem um ciclo agora que também... Ah, você... Você é investidor, né? Eu vejo bastante isso. Você não está vendendo mais um imóvel nem para vender, nem para isso. Você pode até morar nele, mas a venda é o quanto você vai... Você vai investir, quanto você vai ter de retorno, né? Eles fazem um cálculo até anual, né? De quanto você vai ter, comparado a um CDB, tal, né? Então, assim, também é uma outra... Isso daí, você atua para falar assim, a gente tem uma tendência que está acontecendo no norte dos Estados Unidos, o que é isso, tal, né? Para fazer... Você ajuda as empresas a fazer essa análise mais global da coisa? Então, a análise mais global, trazendo exemplos de fora, é um pouco mais... Eu acho que é um pouco exceção. Poucas empresas trazem esse olhar de fora. E, normalmente, eles colocam os escritórios de arquitetura para trazer essa novidade para eles. Mas, esses ciclos, né? Que você mencionou, a pandemia, por exemplo. A pandemia criou desejos e necessidades no comprador de imóvel que não tinha antes. Não necessariamente ele quer mudar para o interior, para o litoral, porque vai fazer home office três vezes por semana. Não. Mas ele começou a olhar para dentro da casa dele. Ele ficou muito tempo dentro de casa. Então, vamos pegar o cara que mora em São Paulo e trabalha em São Paulo e fica a maior parte do tempo fora de casa, seja no trabalho ou no trânsito. E, quando ele se deparou com o ambiente que ele mora, que ele trabalha, que a família dele está crescendo, ele começou a se ligar que falta coisa. Então, quando a gente fala assim, ah, vou fazer um apartamento de quatro dormitórios que, normalmente, você transformaria um dos dormitórios em uma sala ampliada e faria três suítes. Hoje já tem um caminhozinho para você não abrir para a sala. ali vai ser o escritório da família. Entendeu? Então, vai mantendo as três suítes com o escritório. Dentro do Minha Casa Minha Vida, produtos compactos populares que você falaria assim, ah, não, são dois dormitórios que, no popular, a gente fala até um dormitório e meio, que é tão pequenininho. É verdade. Estou pensando às vezes, 29 metros com dois dormitórios. Não, aí não dá. não dá. Não, aí não dá. Mas 33 a gente faz. 20 e 29 não dá. Mas 33 a gente faz. Mas já temos empresas trabalhando no que a gente chama de dois e meio. É um dois dormitórios com, que cabe mesmo o casal com o filho ou dois para dormir. E o terceiro dormitório que é o espaço multiuso. É onde o filho vai fazer lição de casa, é onde o pai vai fazer aquele dia de home office, ele vai trabalhar ali. Então, assim, tem algumas coisas que a gente traz de tendência de pandemia, que é a pessoa mudança, mudança de olhar. e também os espaços. Muitas pessoas foram para a casa de campo. A gente teve um estoque de lotes, de terrenos no interior, no pré-pandemia, tinha um estoque altíssimo. Quando o negócio começou a voltar, faltou terreno. e o preço subiu. Muita gente comprou terreno, construiu casa, né? E aí ele olha para o imóvel que ele... A gente tem um... Antes o cara tinha o imóvel que ele morava em São Paulo e o do fim de semana no interior. A gente já tem famílias que é o contrário. Ele tem o imóvel dele que ele mora é no interior e ele tem um ponto de apoio em São Paulo. aí você vê imóveis compactos de duas suítes cheio de serviço, porque daí já é um outro patamar, não um... Dois dormitórios populares, entendeu? Sim, sim. Então, assim, a gente tem ciclos que o movimento do mercado vai trazendo para a gente, né? Em São Paulo, especificamente, a legislação foi meio cruel, né? Quando a gente começava com o plano diretor anterior, para ganhar potencial construtivo, que é a quantidade de metros quadrados que você vai poder colocar dentro de um terreno. As empresas encontraram uma brecha lá que era o tal do apartamento NR, não o residencial. São os estúdios. Os estúdios que a pessoa compra para alugar por temporada, para alugar por... Né? E aí, a gente olha nos últimos, sei lá, três anos, mais de 10 mil estúdios na cidade de São Paulo, né? Então, vamos olhar lá para trás. Teve uma época que teve um monte de flat. Um, todo mundo comprou, depois baixou. Depois teve uma época que teve um monte de sala comercial. Um, todo mundo comprou, depois baixou. E agora teve um monte de estúdio. E agora vai baixando. Né? Então, e aí muda o governo federal, a gente tem um subsídio em Minha Casa Minha Vida maior, uma modificação. E aí, um monte de empresa que só atuava em médio padrão, médio alto, começa a olhar para os segmentos de Minha Casa Minha Vida. E aí você tem onde vai o boi, vai a boiada, né? Aí todo mundo olha para lá. Então, assim, e a gente vai canoas, né? Que nem canoa, vai seguindo a maré. Senão, eu não vou começar. Agora, na sua experiência, eu vi muito, né? Aquela coisa do pessoal criar kitnets, cara, né? Compra um terreno e monta kitnets e aluga. Isso daí é uma grande pirâmide ou isso daí? Não, isso funciona e tem regiões melhores e regiões piores, né? Se você vai para uma cidade no interior que tem um polo industrial em Tocan, é aí que gira o negócio. Você pega o terreno, bota lá o que a gente chama de trenzinho, né? Você pega um trenzinho de um monte de casinha, como se fossem várias kitnets uma do lado da outra. Você, tecnicamente, você não vai ser um condomínio, porque você é um único dono, um único dono numa única matrícula. Então, assim, tecnicamente, você não tem incorporação imobiliária, você não passa por uma série de burocracias e projetos. Então, assim, é uma construção mais rápida, lógico, com um ticket, um valor agregado menor, mas para aquele construtor patrimonialista, que ele vai construir para manter patrimônio de locação, isso é um lugar que gira assim, não é pirâmide não, pode ir com fé, mas precisa entender o lugar, né? O lugar tem planta fabril, é um lugar que tem giro, né? Uma ocasião, a gente foi chamado para fazer um estudo numa expansão lá do porto de Suape, em Pernambuco. Então, era uma cidade nova que ia ser feita, duas mil casas para as pessoas que trabalham ou que trabalhariam no local, né? E a gente comentou, bom, você vai fazer uma casa é definitivo, porque na hora que terminarem as obras do porto, você vai cair para 10% o volume de funcionário. Então, não vingou, não vingou aquela cidade nova, porque você tem um fluxo de funcionários por 5, 8 anos, depois cai quando o negócio está operando, né? Então, assim, esse tipo de análise que tem que fazer, não é pirâmide, mas você tem que analisar para saber se tem longevidade, né? Entendi. Muito legal, muito legal. Bom, para a gente continuar aqui também, né? O Maurinho também é outra coisa, além de ser um grande investidor, não sei o quê, o Maurinho também gosta de descansar em vários lugares do mundo, né? É um apreciador de vinho, né? É um apreciador de coisas, de... É um bom vivão da nossa cidade aqui, do nosso país, e para isso também ele curte muito viajar. Então, eu queria apresentar Ana Paula Turismo, que faz realmente o seu sonho de viajar, de conhecer o mundo, se tornar realidade. Solta o nosso patrocinador aí, Ana, o Eriquinha. Imagine uma viagem onde cada detalhe é pensado exclusivamente para você. Na Ana Paula Turismo, transformamos seus sonhos em realidade, com roteiros totalmente exclusivos e experiências inesquecíveis. Navegue pelo sul da Itália em carros de luxo, descobrindo paisagens deslumbrantes e sabores únicos. Ou então, embarque numa jornada sensorial pelas vinícolas argentinas, com jantares que encantam até os paladares mais exigentes. Viva a magia do deserto de Dubai, com passeios de camelo ao pôr do sol, seguidos de um jantar sobre as estrelas. De aventuras à Disney a explorações culturais em Lisboa, Barcelona e Londres, Ana Paula Turismo cuida de cada detalhe para que sua experiência seja única. não é apenas uma viagem, é Ana Paula Turismo transformando os seus sonhos em um destino. Ana Paula Turismo do Business Rock, se você quer viajar para qualquer lugar, se você quer ir para fora do Brasil, para Itália, para Portugal, para Inglaterra, para Alemanha, qualquer lugar, para Disney, para os Estados Unidos, está o www.anapaulaturismo.com.br ou então no nosso site aqui www.businessrock.com.br É só entrar lá e falar que eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, ou eu quero conhecer o meu país, igual o meu querido amigo e nosso colaborador aqui do Business Rock, que é o Rogério Colantone. Rogério está na Bahia, está na Bahia, só curtindo a Bahia. foi lá com o seu pacote, a sua filha te deu de presente, olha que presente maravilhoso de uma filha dar para o pai, parabéns aí por esse carinho com o nosso nono, o nono, o nosso nono, e ele está lá na Bahia, lá queimando, lá carequinha, ficando tostadinho, tostadinho, é isso aí, Rogerinho. Então, se você quer conhecer o Brasil, quer conhecer ou qualquer lugar do mundo, Ana Paula Turismo é uma grande agência de turismo que vai realizar esse sonho. E não é qualquer viagem, vocês vão ver a diferença no tratamento, na concepção da viagem, no custo, tudo isso. É feito com muito carinho, vocês vão curtir demais o atendimento da Ana Paula Turismo aqui e do Business Rock. Então, Maurinho, já sabem, qualquer viagem é aqui com o Sandrão e Ana Paula Turismo, beleza? Vamos junto. Dani, já cobra o cara, já cobra o cara, porque eu conheço ele desde a faculdade, o cara mão de vaca, viu? Ô, meu Jesus Cristo, é o capitão sonrisal, atravessa todos os oceanos com sonrisal e ele volta impecável. Contato. Mas, ó, Dani, a porrinha, a porrinha, fala assim, eu preciso ir tomar na Champagne em Paris. Pronto. Ele vai, ele vai. No conta do Sandrão. No conta do Sandrão. No conta do Sandrão. É só passar um cartão de crédito no conta do Sandrão que tudo está certo. Nós temos gateway de pagamento muito comum. Muito bom. Sou cliente há muito tempo. Maurinho, Maurinho, me conta um pouquinho do que você está vendo de tendência, o que vai acontecer no mercado imobiliário para o pessoal. Conta um segredo para o pessoal. Ah, não vou investir, não sei o quê, vou comprar em São Paulo, vou comprar no... Não vou comprar lá na última época que assim, vai para Sete Lagoas, Sete Lagoas vai explodir porque tem não sei o quê da Petrobras, blá, blá, blá. Então, conta um segredo aí que você só conta para os seus clientes mais importantes, mais próximos. Fala assim, ó, gente, preste atenção nisso. Então, Sandrão, um milagre não tem, né? Então, assim, se alguém falar para você comprar lá, porque lá vai explodir, você pode ter certeza que vai explodir, pode ser na sua mão, né? Então, mas o que a gente fala assim, vamos começar pensando em fugir, né? Vamos começar a tirar algumas coisas da frente, né? A questão dos imóveis compactos em São Paulo, a gente está chegando num momento, não, já está saturado, ainda não, mas nós estamos chegando num momento de saturação, né? Você quer ser um investidor patrimonialista de mercado imobiliário? Não deixe seu patrimônio desvalorizar à toa, né? Então, a gente vê muita gente, ah, eu compro um imóvel, ponho para alugar e ele fica lá me trazendo renda. Não, ele não vai ficar te trazendo renda, você precisa olhar para ele, ele é um negócio seu, né? E o outro lado, todo ativo imobiliário, ele é um potencial negócio, seja uma casa, seja uma padaria, seja um terreno, uma fazenda, um quinhão de terra, em qualquer lugar, ele tem um potencial, né? Hoje, a gente trabalha, temos áreas no nosso portfólio que falam assim, olha, ela está num vetor de desenvolvimento daqui 15 anos, portanto, nós vamos fazer uma mini usina fotovoltaica nela para você ganhar dinheiro até esse tempo, entendeu? Então, assim, olhe, olhe, então, assim, o que eu digo para as pessoas, você fala assim, ah, para onde eu olho? Olhe para o que você tem de ativo e compreenda quando ele vai trazer o melhor resultado para você. Se esse melhor resultado for daqui 10, 12 anos, existe alguma coisa que ele pode produzir para você nesse tempo, né? Não se feche nessa, ah, aqui é um prédio de apartamento, ele pode ser um prédio de apartamento daqui 15 anos, mas hoje ele pode ser um estacionamento, né? Então, assim, o segredo não está no olhe para tal lugar, o segredo está para olhe para o que você tem na mão, ele tem um valor, e ele, né? Agora, se você quer falar assim, vamos pensar no que as pessoas estão fazendo, que está todo mundo de olho, e tal, 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 nós vamos ter aí mais alguns empreendimentos com piscina de onda, além dos que nós já tivemos. Então, novos clubes na região metropolitana de São Paulo aparecendo com onda artificial, praia artificial, isso aí pode ser legal, porque tem valorizado bastante, compra na largada, que depois você vai ter um título importante lá na frente, né? Não é investimento, mas é algo que traz uma valorização, né? E fugir? Falei dos imóveis compactos, e ter muito cuidado ao comprar as multipropriedades. Multipropriedade? Multipropriedade, o que é? Você compra uma cota de uma casa, que você, eu, o Sandrão, o João, e o Júlio, a gente compra, cada um compra uma cota de uma casa, e a gente divide o ano, 25% cada um, né? Isso é a multipropriedade. Só que as multipropriedades de hoje, elas estão saindo com 30 cotas, 40 cotas, então você tem um ano com 52 semanas, você vai ficar com uma semana por ano. E aí, se é uma região que tanto faz a época do ano, você vai lá, beleza, mas se é uma região serrana, todo mundo vai querer ir no frio. E aí, então assim, esse tipo de, porque a gente trabalha não só no desenvolvimento, eu trabalho também nas pesquisas de pós-venda, pós-entrega de chaves, pós-ocupação, satisfação do cliente, do usuário. E o que a gente ouve, poxa, quando eu comprei era um sonho, agora virou um pesadelo. Então assim, e isso esbarra na marca, né? Pode destruir uma marca, né? Então assim, tanto para o empreendedor, quanto para o comprador, ficar atento ao negócio, né? Então assim, a multipropriedade é algo que eu ainda, para quem me pergunta, eu sugiro que olhe com lupa as letras miúdas. E vamos esperar. Em breve, aí é uma área que você entende muito mais do que eu, aí a tokenização vai tomar conta. você comprar a cota de, como se você fosse dono de um fundo, vai, que tem um shopping center lá, que está alugado, você pode tokenizar imóveis de aluguel. E aí você pode, com 200 reais, 500 reais, você ter uma partezinha de um imóvel. Isso vai te dar uma renda, né? Então assim, se a gente for olhar a tendência para investimento, talvez a tua organização tenha mais futuro do que a multipropriedade. E as novidades, fiquem de olho nos clubes com praia, com onda aí, porque você vai surfar bastante. Você gosta de surfar, né, Sandrão? Eu gosto de surfar, mas eu não sei. Você tem uma cara de quem gosta de surfar. Eu adoro, mas é muito difícil subir naquela... Pela TV. Principalmente com o braço podre, cara. Mas eu ouvi dizer que você estragou o braço. Você estragou o braço surfando, foi? É, cara. É muita onda, cara. É muita onda. É muita onda, cara. É isso aí. É isso aí. Ô, Eriquinha, Eriquinha, vem aqui. Vem aqui. Nós estamos chegando aqui perto do nosso final do programa. Venha falar, venha dar bronca. Posso falar uma coisa pra Eriquinha? Pode, pode. Claro, deve. Então, também tem um irmão que sempre foi músico, tá? Então, se precisar aprender um pouco sobre rock e tal... Ah lá, perfeito. Vou ter que aprender o idioma, já vou ficar ali na família. Com um, eu aprendo idiomas, o outro, eu aprendo sobre música. Eu aprendo música. Tem filho que faz faculdade de música, pode explicar um pouquinho também. Então, assim, eu fico na família. Tá vendo? Sensacional. Por isso que é gostoso ter família grande, né? É isso aí. Falou assim, ah, eu tô precisando de alguém pra... Opa, na minha família tem. Põe no grupo da família. Já tá tudo, já arruma emprego pra família inteira. Isso. Ai, gente. Não, olha, eu quero agradecer todo mundo que tá aqui, acompanhando com a gente, o pessoal que ficou desde o começo, o pessoal que ainda vai ouvir a gente aí nas rádios. Agradecer o Mauro. A gente vai ouvindo assim. Eu ouvi falar muito desse assunto de... Das kitnets, né? Mas ele deu dicas preciosas que fazem todo sentido, não só pra kitnet, mas pra qualquer investimento imobiliário, né? A análise. Muito legal. Eu que não entendo nada, foi de uma maneira didática, fácil. E entendi. Tá vendo? Tá, claro. Perfeito. Mas o que você tá comendo, homem, uma hora dessa? Uma coisa da minha terra. Um doce de leite avaré. Pingo de doce de leite avaré. Ai, que inveja. Então, eu quero agradecer, agradecer a todo mundo, deixar um beijo, deixar o número mais uma vez do nosso WhatsApp, que a gente já falou, mas deixar aqui pra vocês, que é 11, que é o DDD de São Paulo. Então, se você tá fora do país, não esquece, é mais 55, que é o código do Brasil, e 11, que é o DDD de São Paulo, 939059495. Lembrando, fora do Brasil, mais 55 Brasil, 11, DDD de São Paulo, e o nosso telefone, que é 939059495. pode mandar sua mensagem, sua sugestão de música, sugestão de banda, sugestão também de convidado. Nós estamos aqui, o programa é feito pra vocês. Quero deixar um beijo pra todo mundo, e é isso. Muito bem, Ariquinha. E se vocês forem na peça do Narival, ainda é tempo, vocês mandem pra mim um WhatsApp, falando que vocês compraram, que dia que foi, que dia que vocês compraram, que eu vou falar com o Narival pra recebê-los no camarim, e dar um abraço em toda a equipe, em todos os atores, a tirar foto com todos eles, tá bom? Bom, é isso. Maurinho, queria agradecer, mas eu queria assim, sempre que eu vou terminar o programa, eu faço uma pergunta, né, pra todos os nossos convidados, e isso vai virar um livro, né? Opa! Vai ser, depois vai ter aí 30, nossa, nós estamos no programa 159, né, então são 159 autores desse livro. E a pergunta é simples, mas é complicada, né? Como toda boa pergunta, assim, se você encontrasse o Maurinho, lá com aqueles 15 aninhos, sendo digitador ainda, você com toda a sua experiência agora, o que você falaria pra aquele menino ali? Encontrou o Maurinho, o cara lá, você falaria o quê? Assim, amigo, pau! O que você falaria? Ah, Sandrão, eu acho que a experiência traz pra gente uma capacidade de ouvir o outro e saber, por mais que você saiba que você tenha, vamos dizer, que você está certo naquela sua posição, eu acho que ouvir o outro e tentar chegar no meio do caminho é o segredo. Por que eu falo isso? Hoje, eu perco um negócio, mas não perco a amizade. lá atrás, eu deixei de falar com pessoas importantes por questões profissionais. Então, assim, a maturidade traz pra gente essa condição. Eu falaria pra ele lá, cara, se liga, não é tudo isso que você está imaginando. se você não estiver cercado das pessoas que gostam de você e de que você gosta, não vai adiantar nada você ter o seu negócio, não vai adiantar nada você ser um empresário, não vai adiantar nada você ter funcionários e os melhores clientes. Então, eu tive que apanhar muito pra aprender. E eu acho que isso, esse é um aprendizado que eu gostaria que a maior parte pudesse ter. Muito bem, cara. E vá morar sozinho. Acho que todo mundo devia morar sozinho um pouco, porque é pra saber que as coisas não aparecem no lugar à toa. o leite não aparece direto na porta aberta nem no chique. Não, as batatas têm que fritar, sabe? Têm que fritar as batatas. Ela não nasce o pé de batata frita. É, o pé de batata frita. Que sensacional. Agora, esse conselho, meu, Maurinho, esse conselho é sábio, e é um conselho que eu percebo que também é de homem casado, entendeu? Quando você não tem, assim, não vamos ganhar o jogo, né? Vamos... Às vezes, é melhor empatar, né? Do que perder. Dani, Dani, comenta aí. Comenta aí. Maurinho tem razão, né? É só me obedecer. A última palavra é dela. Na realidade, a última palavra é sempre minha, né? Sim, senhora. Sim, senhora, né? É, não tem muito jeito. Ô, Sandrão, mas eu queria também falar, além disso, além disso tudo, ela não colocou o comentário dela ainda. Ai, ai, ai. Eu queria deixar aqui só para o pessoal que quiser conversar, que quiser perguntar, que tiver dúvida, é... Entra lá no nosso LinkedIn, entra no nosso site, ideabr.com.br, ideabr.com.br, ou o LinkedIn é ideabr, também, ideabr.com.br, pode mandar mensagem que o pessoal direciona para mim. Eu vou ter o máximo prazer aí em responder. É um assunto que eu gosto de falar, tá? Então, quando a gente falou lá no começo que eu falava de medicamento, de remédio, eu gostava de falar também, né? Mas, de repente, eu parei de falar da doença das pessoas e passei a falar do sonho das pessoas, né? Que é o sonho da casa própria, que é o teu próprio imóvel. Hoje, muita gente não sabe que pode ter o imóvel. Sim. Então, assim, hoje, muita gente não sabe que tem capacidade de comprar. Às vezes, ele paga mais aluguel do que ele pagaria numa prestação, né? Então, assim, chama a gente lá, conversa, a gente, a gente, você sabe, eu gosto de falar, né? Então, se deixar, eu fico aqui até meia-noite batendo papo, contando o caos. E eu vou ter o prazer aí de responder todo mundo. Muito bem. Então, o LinkedIn do Maurinho é Ideia Brasil, né? Ideia, I-D-E-A-B-R, I-D-E-A-B-R. É só chegar lá, Mauro Vessoso, no Instagram, então, arroba Mauro Vessoso, vocês vão achá-lo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Orkut, ele tem até Orkut. Orkut? Agora foi longe, agora foi longe. Deve ter lá, mas... Tem a caixa postal também. Tem a caixa postal. Ai, que demais, A gente é muito velho, cara, a gente é muito velho. Aqui, a Denise falou aqui, só posso dar risada. Ela não precisa nem... Ah, então, ela tem que dar risada aí, depois que desligar, depois que desligar a câmera aqui, eu vou ter que explicar esse negócio. Sensacional. Beijo, Dani. Um beijo para os meninos também. Como é que é o nome dos meninos? João e Antônio. O João e Antônio, que eu conheci, eram DBzinhos, e agora estão os cavalos, os monstros. Eles estão no Brasil ou estão fora? Estão, estão no Brasil. O João faz faculdade de música, e o Antônio está estudando para entrar em psicologia. Estão velhos também, tudo na faculdade. Espetacular, espetacular. O Maurinho morou durante um bom tempo na Austrália, não é, Maurinho? Isso, onde está a sua filha, não é? Minha filha está lá. Se divertindo, se divertindo. Tendo aula de surf, o que o pai não pegou, ela está tendo aula de surf. Então, se prepara para comprar um título aqui, porque ela vai voltar, e aí você vai ter que botar ela para surfar aqui. É, então, aí eu já vou comprar no condomínio, não é, Maurinho? Já tenho a praia particular. Me manda, me manda uma mensagem, dizer que eu te dou as dicas. Opa, o para a Sandrão surfando no quintal, não é? Vai ser um lixo, vai ser um lixo. Que demais, Maurinho, que demais. Queria te agradecer demais, meu irmão. Sabe que eu adoro você, nós estamos juntos aí desde a faculdade, então, eu que tenho 33 anos, já faz uns 20 que a gente está junto, não é? Pois é, isso, nem dá para fazer conta, não é, Sandrão? Quando o Maurinho estava processando, lá fazendo digitação, eu estava com 5 aninhos, então... é para você ver que você está mais acabado do que eu. A vida foi mais cruel. Muito bom. Bom, queria agradecer demais, Maurinho, sabe que você mora no meu coração, você é um grande amigo, um parceiro de uma vida inteira, a gente, realmente, o Maurinho é um cara que a gente fez faculdade juntos, e desde a faculdade, né, Maurinho, nunca mais a gente se largou no sentido de sempre a gente está fazendo negócio junto, a gente está tomando um chopinho junto, um vinho junto, né, conversando, trocando ideias, sobre negócios, isso. muitas e muitas vezes, o Maurinho chega, eu ligo para, Maurinho, putz, eu queria conversar só, né, só conversar, a ver aqui no escritório, porra, a gente vai lá, bate papo, desestressa, tal, e vamos para cima, então... Tem ideias, né, Sandrão? Tem ideias, negócios novos, empreendimentos, né, diferenciados, então, assim, o Maurinho é um cara, e eu falo para vocês, se vocês puderem, mandem mensagem para eles, se vocês tiverem dúvidas, ah, eu quero investir, eu não sei o que eu vou fazer, né, ele trabalha com grandes, é lógico, com grandes construtoras, com grandes, mas também atende um pessoal que tem, né, que quer investir, né, eu acho que o Maurinho pode ajudar vocês, realmente, nessa realização de sonho, sabe, eu acho que ele vai poder dar, no mínimo, ele vai te dar dicas valiosas, como ele deu agora da kitnet, aí eu falei, porra, será que é, será que é, é uma pirâmide, essa porra, né, mas não, eu acho que, né, tem que, ouvir o profissional, ele está antenado, ele sabe o que vai acontecer, então, né, conversem com ele, peçam assessoria, peçam a consultoria, vejam o que, o que ele pode te ajudar, vocês têm todos os contatos, é arroba, Mauro Bensoso, no Instagram, ou Ideia Brasil, né, Ideia BR, na, em qualquer rede social, tá bom, Então, Maurinho, obrigado de novo, eu quero deixar uma mensagem final aí pra todo mundo. Sandrão, agradeço você, eu acho esse papo com você, porra, do caramba, é, e, ia ser uma honra, um prazer estar conversando com você, é um cara que, muito tempo aí, é, é, é o que eu gosto, né, é um cara que eu gosto, de verdade, e, e pro nosso pessoal, pro nosso público, é, o mercado imobiliário, é, é, não é complexo, as pessoas fazem ele, trazem uma complexidade muito grande pra ele, conversa com a gente, é, se você é um cara que, que, que quer comprar, quer vender, ou quer fazer um negócio do, de algo que você herdou, por exemplo, tem solução, tá, existem soluções pra tudo, conversa com a gente. Muito bem, então, o Maurinho tá aí pra vocês, e pra gente terminar aqui, então, é, é muito legal, ouvir a história de um cara desse, que, né, que lá, lá atrás, como digitador, né, foi, né, sacando a vida, né, sacando as oportunidades, e foi pegando, né, uma coisa que eu acho que ele não contou, mas, em determinado momento, a Cirela falou pro irmão dele, ó, tenho esse negócio pra, pra fazer, o irmão dele falou, não, eu estou focado no mercado farmacêutico, eu não quero mudar, e o Maurinho não teve dúvida, falou assim, deixa comigo, eu vou, né, então, assim, você ter coragem de fazer as coisas, né, enfrentar os desafios, enfrentar o, 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 a mudança, enfrentar o desconhecido, poxa, um negócio totalmente diferente, mesmo que você utilize todas as técnicas que tinha aprendido, era um mercado totalmente diferente, e se deu bem pra caramba, hoje é uma referência no mercado imobiliário, então, então, peguem esse exemplo de vida, né, e, e sempre, né, com uma tranquilidade, né, é impressionante, como parece, ele já me falou assim, eu não sou tão calmo assim, eu pareço calmo, então, mas, traga essa, essa temperança, né, pra vida, né, porque também não é só de negócio, não é só, ele deu um exemplo muito legal, né, de, que ele falaria pros 15 anos dele lá, tenha tranquilidade, porque às vezes você pode perder um negócio, mas perder um amigo, cara, não vale a pena, não vale a pena, ou perder a amizade de um familiar, sabe, de um amigo, de um irmão, não vale a pena, de jeito nenhum, então, pegue todas essas experiências, e você faça uma vida mais legal, tá bom? E eu, a semana passada, eu li um poema, né, uma poesia que a Dulce trouxe, eu peguei uma outra, que eu achei bem legal essa semana, e eu, agora eu vou colocar todo o final de programa, uma poesia. Então, essa, essa poesia do Rubem Alves, tá? As pessoas que não têm o paraíso dentro delas, não conseguem ver o paraíso do lado de fora delas, é preciso ter o paraíso dentro, para efetuar o paraíso fora. Se você só tem infernos dentro de você, você só verá infernos do lado de fora, nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Então, façam da sua vida um paraíso, e você vai encontrar o paraíso do lado de fora de você mesmo. se tiver inferno dentro de você, você só vai encontrar o inferno. E, Business Rock é paraíso, é rock and roll, e é muita inteligência aí, e muita amizade. Obrigado, meu grande amigo Mauro, e, semana que vem, nós estamos com um super convidado de novo, e, para fechar esse nosso programa, vamos tocar Rosito, que o irmão dele toca, um dos pessoas o toca, o filho faz. Todos tocam, beleza. Todos tocam. E, para fechar com chave de ouro, vamos tocar guitar, um dos maiores sucessos do Rosito. Um super beijo, até a próxima semana, e, vamos que vamos, Business Rock! Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo, procurando, foi justamente num sonho, que ele me falou. Às vezes, você me pergunta, por que que eu sou tão calado? Não falo de amor, quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa, talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou... Você conferiu Business Rock! Business Rock!